Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Ó, cadê meu pai, velho? Meu Deus do céu, a manhã da recepção falou que ele tá aqui no último andar. O doutor tá aqui no último andar, mano. Nossa, eu tô preocupado, mano. O que que tá acontecendo, velho? O que que aconteceu com meu pai? Meu Deus do céu, velho. Sacanagem, mano. Ó, eu acho que é aquele ali que é o doutor, mano. Ó. Opa. Opa. Você que é o doutor que tá mexendo no Oswaldo? Que tá no seu Oswaldo? Sim, sim. Eu sou o filho dele. Eu gostaria de saber o que que tá acontecendo. Eu vim correndo aqui, me ligaram no telefone dele, eu não sei o que que tá acontecendo. Ô, rapaz. Isso daqui, olha. São tudo do seu pai, pode olhar aí. Nossa. Mas eu não entendo muito o que que tá acontecendo aqui. Tem um crânio rachado? Como assim? É, rapaz. Eita. Mas como que foi o acidente, ô doutor? Eu acho que ele capotou com o carro. Capotou com o carro, mano? É. Que isso, velho. Meu Deus do céu, doutor. Mas e como é que ele tá, o estado dele? Rapaz, olha. Pô, rapaz. O estado dele tá meio grave. Não sabemos o que que vai acontecer, não. E onde que tá meu pai? Tá na sala de cirurgia? Cadê ele? É, ele tá na sala de cirurgia lá. Mas, rapaz. Que isso, mano? Ô doutor, mas e essa pizza aqui no meio desse raio-x todo aqui? Ah, rapaz. Nós... Nós tava guardando um pedacinho aí agora aí, que eu aproveitei que eu tava fazendo uns negócios aqui e tal, e eu deixei ali. Ah, entendi. Ô doutor, mas pelo amor de Deus, me arruma um jeito de deixar meu pai bem, não perde ele de vista, não. Por favor, eu tô... Nossa, meu Deus do céu. Agora que as coisas começaram a dar certo, moço. Que isso? Ele quebrou o que aqui? Quebrou costela? Ô, rapaz, ele quebrou um osso na costela. Quebrou um dos dedos. Que isso? Achou o crânio. Meu Deus do céu. E o senhor tá falando... O senhor vai conseguir consertar meu pai? Ô, rapaz, nós fazemos uns remendos ali e eu acho que fica de boa. Mas não, você remendando ele, entregando vivo, tá bom, tá? Tranquilo. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte então, ô doutor. Eu vou sair aqui. Qualquer coisa, o senhor me liga no telefone, tá? Vocês têm meu número aí, não tem? Acho que tem, sim. Eu não posso ver meu pai, não? Rapaz, agora não. Mas tá, tá bom então. Obrigado, viu, doutor? Com Deus. De nada. Nossa. Caramba, ele falou que eu não posso ver meu pai, mano. Será que meu pai tá por aqui, velho? Vou ficar bem na escondidinha. Não vai me ver, não. É escritório, mano. Nossa, mano. Eu acho que meu pai não tá nesse andar. Mano, não tem cabimento, não, mano. Eu não vou... Poxa, mano. Eu cheguei aqui e o cara ainda vai deixar ver o meu pai, mano. Ó sacanagem, mano. Ó que sacanagem, velho. O que eu vou arrumar, mano? Minha mãe nem aqui tá, mano. Não sei o que tá rolando. Não sei nem onde é que tá minha mãe, velho. Ó. Esse hospital é muito vazio, mano. Olha. São as marcas, velho. Parece que tá fazendo autópsia, sabe? As marcas de defunto, mano. Uns trem doido. Tem que arrumar um jeito de tirar meu pai desse hospital, velho. De boa mesmo. Olha. Não tem uma cama, mano. Não tem nada. Parece que eu às vezes... Ah, não. Aqui que é a suíte, mano. Autópsia? Caramba, velho. Aqui tá com mais de cara de necrotério, meu irmão. Tem uma decepcionista. Não tem um nada, mano. Não vejo ninguém vivo aqui. Você tá doido, hein? Ah, mano. Autópsia. Aí o X. Decepção. Ué. É, mano. Ó. Eu vou arrumar um jeito de tirar meu pai daqui, mano. Pera aí. Eu vou... Nossa, eu vou embora. Tchau. Ó. Não dá, não. Nossa, mano. Que doideira, velho. Meu Deus do céu. O Supra tá aí, ó. Eu cheguei aqui tão revoltado, ó. Que eu até um pneu parei aqui na porta e vim correndo, tá ligado? Vou entrar dentro dele aqui. Nossa, mano. Agora, sabe por que eu tô achando esquisito? É porque que eu não vi a minha mãe, mano. Mó esquisito, velho. Ela tinha que estar lá, tá ligado? Eu vou tentar dar uma ligada nela aqui pra ver se eu consigo falar com ela. Ó. Vou usar o multimídia do Supra aqui. O Supra tá com multimídia mó bacana, rapaz. Deixa eu ligar aqui pra ver. Ó, tá chamando. Oi, filho. Oi, mãe. Ô, mãe. O que que aconteceu com o pai? Não sei. Eu fui lá no hospital agora e não vi você. A senhora tá onde? Eu vim buscar os documentos dele. A roupa. A roupa? Ixi, rapaz. Mas o que que aconteceu, mãe, com ele? Ele capotou o carro, filho. Meu Deus do céu. Foi o que? A F-150? Foi. Jesus, toma conta. E a senhora já tá... Mãe, deixa eu te falar um negócio. Eu ia falar um negócio do carro aqui, mas eu lembrei uma coisa. Aquele hospital lá é meio esquisito, né, não? É, filho. Ah, pai, daqui o negócio parece um necrotério, sô. Tem que arrumar um jeito de tirar meu pai de lá. A senhora faz o seguinte. A senhora fica com ele lá. A senhora fica com ele lá que eu vou arrumar um jeito de tirar ele de lá. Tá, tá? Eu vou... Tá. A senhora sabe onde é que a caminhonete foi batida? Deve ter o Pudetran aqui da Austrália? Deve ser. Eu vou dar uma pesquisada aqui onde é que tá. Vou ver o que eu arrumo. E não foi ninguém que bateu nele, não? Ele bateu sozinho? Tá embreagado? Como é que era? Perdeu um pouco e resolveu correr. Eita, meu Deus do céu. Mas tá, mãe. Pode deixar, então. Vou arrumar um jeito aqui, tá? Fica com Deus aí, a senhora. Daqui a pouco eu vou lá no hospital de novo. Tá? Ah, se cuida, viu? Beleza, mãe. Com Deus. Tchau. Tchau. Rapaz. Nossa, mano. Eu acho que tá lá naquele... Eu acho que deve tá lá no Detran de Byron Bay, mais ou menos, rapaz. Ô, mano. De boa, viu? Eu tô desanimado pra correr hoje com alguém. Coração. Eu tinha evento hoje. E os negócios do festival. Não sei o que eu vou fazer, mano. Como é que eu corro? Apesar que meu pai ia querer que eu corresse, né, velho? Tá doido, mano. Ó o cara, mano. Ó o de Pagani. Onda aqui na minha frente, ó. Doideira, velho. Passar ele aqui. Ele tá andando mais na manha, tá ligado? Ó. Vou começar a andar com mais cuidado. Ô, mano. Eu tenho hora que eu tô cansado, mano, sabe? Quando tudo der certo, vem alguma coisa pra tentar atrasar o lado, sabe? Poxa vida, mano. Eu tô precisando é ir numa igreja, orar, porque tá complicado, viu, rapaz? Fácil, não. Vou tocar lá pra Barão Bay pra ver o que que eu vejo. Meu Deus do céu, rapaz. Hoje tinha um evento lá, ó. Que o... Que o menino lá do... O João lá tinha falado pra mim que hoje era um festival. Onde que só ia ter uns carros dos velozes, fraga. Não sei, mano. Se eu vou... Primeiro eu tenho que resolver essa parada aqui lá no... No Detran. Vou ver se eu acho alguma coisa. O Detran aqui fica perto do Pia lá de Barão Bay. Vou ver se a caminhonete tá por lá. Vou ver como é que tá. Se tá estragada, se tá boa. Mas se meu pai capotou pra fazer aquilo tudo, no mínimo ele tava sem cinto, mano. Mas vambora. Vou partir pra lá. Ah, rapaz. Eu fui lá no... No Detran. Achei lá a F750. Ela tá só o pó da rabiola. Não tem... Não tá funcionando nada, mano. A bicha tá parecendo um pinder ovo. Parece que meu pai bateu numa árvore. Capotou depois, tá ligado? Ele bateu de lado e que saiu capotando, mano. Ainda bem que ela não pegou fogo, tá ligado? Ela tá coberta de cirragem lá. Eu vim aqui nesse hospital aqui pra ver se meu pai tinha uma transferência. Arrumava uma transferência pro meu pai aqui pra Barão Bay. Porque o hospital lá de Sofás Paradaí tá meio esquisito, mano. Tem meio esquisito, tá ligado? Mas esse aqui tem cara de ser um pouco mais simples. Mas você vê que tem uma galerinha esperando aqui. Eu tenho algumas coisas. Né, mano? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô precisando que ele venha pra cá pra não precisar ter problema. Pô, mano. E o João me chamou aquele dia lá. Falou que o evento do trem ia ser hoje, mano. Caramba, velho. Vou entrar dentro do carro aqui. Vou dar uma ligada nele, tá ligado? Vou falar que sei lá, mano. Que não dá pra ir. Porque... Ó, meu pai se dentou. Pior é que eu já tinha casado um dinheiro, mano. Então eu acho que eu vou dar um B.O., mano. Se eu não for, sabe? Que sacanagem, mano. O dia, velho. O dia. O dia. Mas vamos que vamos. Nossa, mano. A Ana do festival tá tentando falar comigo aqui. Ela já ligou no Ox aqui umas três vezes e eu não consigo falar com ela, mano. Eu não posso falar com ela. Porque se ela querer fazer alguma coisa comigo, eu não vou estar bem, mano, nas condições que eu tô, tá ligado? Posso falar uma coisa? Eu, velho. Eu parei de beber tem um tempo. Mas uma hora dessa eu tô afim de encher a cara, viu, mano? Nossa. Ó, eu não sei como é que as coisas acontecem. Parece que quando as coisas tá acontecendo bem, mano, só rola B.O., só rola B.O., mano. Uai, mano, peraí. O telefone tá tocando aqui. Deixa eu ver quem que é. Eita, mano, eu acho que é o cara do evento lá do Veloz, mano. Diz que ele tem um Skyline, tá ligado? Peraí, deixa eu atender, mano. Deixa eu atender. Oi. 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 Ô, parceiro. Eu sei que é o rapaz do evento, não é? Eu, pode falar. É. Ô, mano. Você deve tá me perguntando por que eu não cheguei aí ainda, né? É, você tá atrasado, você tá ligado aí que, mano, você tem que fazer parte aí do evento, né? Nossa, mano, rolou uns B.O. comigo aqui, velho. Nossa. Rolou uns B.O. comigo aqui, meu pai. Rolou um acidente com ele. Será que não tem outro super pra me cobrir aí, não, mano, no evento? Tenho, hein? Tenho. Mas você não vai poder vir mesmo, não? Oi, mano, eu tô resolvendo uns negócios do meu pai aqui. Vamos fazer o seguinte, peraí que eu vou dar uma ligada pra você daqui a pouco. Eu vou ligar pra você daqui a pouco. Vou ver o que eu consigo resolver aqui, beleza? Beleza. Fechou então, abraço. Abraço. Ô, mano. Se eu não for lá, se eu não for lá nesse evento, mano, rapaz, eu perder o dinheiro que eu judei, tá ligado? Ô, mano, vou ter que ir lá, mano. Não vai ter jeito, não. Vou ter que ir lá e... Ah, mano, como que vamos? Vou ver o que que eu faço. Vou tocar pra lá, deixa eu tocar pra lá. Pegar a rua aqui, ó. Pegar essa daqui. Subo pra lá direto. Partiu. Nossa, mano. Tô chegando aqui já, ó. Véi, esse óculos é bom, hein, mano. Mostra até o destino. Mostra as coisas tudo pra gente, mano, ó. Eu vou lá participar desse evento, vou voltar lá pra ficar com meu pai, mano. Eu não tô nem com cabeça de fazer evento, mas... Não tem jeito, mano. Eu tenho que fazer, tá ligado? Eu compro... Compromisso, tem compromisso, mano. Você tem que arcar. Independente de qualquer coisa na sua vida, mano. Como que vamos? Arrumar um jeito aqui de falar. Tô aqui, tá aqui no posto, mano. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Ah, mole... Olha, mano, ele é o cara do Skyline, tipo... E aí, mano? E aí? Bom demais, nossa, velho. Que nave, hein, essa sua, velho? Você viu? Rapaz, eu achei que se não ia vir, não. Você demorou, hein? Nossa, mano, nem fala, velho. Eu tô cheio dos B.O. com o meu pai, mano. Os B.O. pra resolver. É. Aqui, deixa eu falar um negócio. Cadê o cara do Eclipse? O cara do... Lojão? Ah, os cara vazou. Se demorou, eles seguiram aí pra frente. Mano, se quiser, vai ter que acelerar bastante pra chegar neles. Ué, então vambora, então. Você me abasteceu aí, já? Abasteci. O meu aqui tá cheio. O meu tá cheio aqui. Tá cheio. Devorou, hein? Então vambora, senão a gente não vai alcançar os caras, não. Vambora, vambora. Só tocar. Caramba, mano. Vambora. Nossa, mano. Bora, né? Nossa, mano. O cara dele tá bruto, hein? Bora, velho. Nossa, mano. Eu chego que eu tô... Chego que eu tô sem saber o que eu faço, mano. Rocha. Ai, velho. Ele tá vindo? Será que ele tá vindo? Deve que tava conversando no telefone, né? Pra tá andando desse tanto. Tinha que vir rapidão. Vou dar uma esticada aqui. Ai, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai